O presidente Bolsonaro sanciona com vetos, lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos pelo país. Este é o tema deste podcast. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Austin Luiz, repórter do canal Notícias do Momento. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos, transportes públicos como táxis, carros de aplicativos, ônibus, aeronaves e embarcações fretadas. A sanção foi publicada na madrugada desta sexta-feira no Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos e entidades públicas e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Bolsonaro argumentou que o trecho incorre em possível violação de domicílio. Além disso, os estabelecimentos também não serão obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários. O presidente Jair Bolsonaro vetou, ainda, o trecho que obrigava o poder público a fornecer máscaras à população vulnerável economicamente. Ao sancionar a lei, Bolsonaro também excluiu do texto a proposta do Congresso que agravava a punição para infratores reincidentes, ou que deixassem de usar máscaras em ambientes fechados. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 9 de junho, após voltar do Senado com algumas mudanças. O texto prevê multa a quem descumprir a medida, mas o valor será definido pelos estados e municípios. Diversos governos locais têm adotado o uso obrigatório de máscara em locais públicos. Não havia, contudo, uma lei nacional sobre o tema. O uso é recomendado pelas autoridades de saúde como uma das formas de evitar a disseminação do novo coronavírus. No entanto, autoridades como o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, têm aparecido em público sem usar máscara. No Distrito Federal, onde decreto local já exigia o uso da máscara, o presidente apareceu sem máscara em várias ocasiões. O caso foi parar na Justiça, que nesta semana, após a Advocacia Geral da União recorrer da decisão, derrubou liminar que obrigava Bolsonaro a usar máscara. As informações são do Portal de Notícias G1. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. vídeos. Aqui você fica bem informado.